Um cearense que carrega o nome do Estado do Maranhão no sobrenome da vaquejada. Eu estou falando de Giovanni Maranhão, que vai contar sua história hoje no quadro Minha História na Vaquejada. Suas conquistas, os filhos, a grande festa que faz em Zedoca e, é claro, os grandes cavalos que montou. Giovanni Maranhão é destaque agora no quadro Minha História na Vaquejada. Giovanni, o nome completo? É, meu nome completo pouca gente conhece, porque eu sou conhecido mesmo por Giovanni, certo? E meu nome é Antônio Manuel Neto. E por que Giovanni? Rapaz, questão de família. Minha mãe queria que fosse esse nome, Giovanni, né? Mas meu pai queria que fosse, queria que fosse, e é, meu nome é Antônio Manuel Neto, porque meu avô é Antônio Manuel Filho, meu pai é Antônio Manuel Sobrinho, e colocaram meu nome de Antônio Manuel Neto. Mas a mãe queria Giovanni? Queria Giovanni. E, quer dizer, não ficou no documento Giovanni, mas quem me conhece é só por Giovanni. O nome Maranhão, claro, está escrito porque você adotou aquele Estado, que mora na cidade de Zé Doca, mas você não é maranhense. Não, é verdade, minha família todinha queria copiar, certo? Copiaram aqui em Guatu, mas eu saí daqui novinho, não tinha dois anos de idade, certo? E hoje já me considero maranhense, mas não esqueço a minha terra natal de maneira alguma. Ou seja, o coração está no Ceará e no Maranhão, e a paixão também dos dois Estados, né? É verdade, é verdade. Gosto do Maranhão e gosto também do meu Estado, que sempre quando tem uma oportunidade, tem uma festa, a gente vem comparecer e rever os parentes e os amigos que tem por aqui. Bom, vamos falar da tua ida para o Maranhão. Você disse que foi para lá com dois anos. Seu pai era vaqueiro também? Meu pai era vaqueiro. Nunca foi vaqueiro, bom, não era um... Hoje, como se fosse hoje, era um iniciante, certo? Mas sempre gostou de vaquejada, gostou de fazenda, de animal, e a gente nasceu dentro de fazenda, mexendo com animal e tudo, e a gente, a vocação da gente era isso, e graças a Deus, em primeiro lugar, agradeço a Deus, em segundo lugar, alguma besteirinha que eu tenho, foi ganhada em cima de um cavalo. Bom, vamos falar de família também, né? Da parte dos filhos. Todos são maranhenses, mas primeiro quer saber a tua idade. Eu tenho 52 anos, fiz 52 anos agora mesmo, certo? O Giovanni tem 24 anos, o Vitor 22, certo? E graças a Deus, esses moleques têm me dado muita alegria, e é uma honra saber que eles andam pelo mundo afora aí, reconquistando as minhas amizades e arrumando mais amizades também, e a maior riqueza que a gente tem, e a maior felicidade da vida da gente é isso. Tem um ditado, parece que é americano ou inglês, que filho de peixe, peixinho é. Filho de vaqueirão, vaqueirão é, pode não ser uma regra, mas aqui está funcionando. Ah, é verdade, quer dizer, a tendência é puxar, mas é o tipo da coisa, a pessoa quando é, é mesmo. Certo que tem um encaixezinho que a gente dá uma ajeitada, mas a pessoa quando não é para ser, não é. Mas quando tem uma tendênciazinha de ser, aí a gente ajuda e chega lá. Mas você tem mais filhos, você não tem só os dois vaqueiros não, né? Tem, tem a Raiara, a Raiara é minha filha, meus são três, a Raiara e o Giovanni e o Vitor. Agora, você teve um momento muito difícil na sua vida, né? Teve a alegria dos filhos, a alegria de ser um grande campeão de vaquejada, mas eu vou tocar num assunto aqui que mexe um pouco com você. Você perdeu a sua esposa muito jovem. É verdade, perdi minha esposa, o meu menino muito novo, o Vitor tinha sete anos, o Giovanni tinha dez anos, a Raiara ia fazer 14 anos também, muito jovem, né? E para mim foi uma dor imensa, porque eu, quer dizer, já não tinha mais minha mãe também, perdi minha mãe, eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade, certo? E para mim a dor foi dobrada, porque eu sei que, quer dizer, ainda hoje sofro com a perda da minha mãe, certo? Aí vem, quer dizer, perder a mãe dos meninos, infelizmente perdemos, mas foi coisa por Deus e as coisas determinadas por Deus a gente tem que acatar e ser forte e Deus dá força para a gente conseguir sair fora, né? Eu sei um pouco da história, Giovanni, eu sei que ela foi vítima de uma doença que infelizmente ainda não tem cura, que é o câncer, mas eu soube também que ela lutou até o fim, ela tinha uma vontade muito grande de viver. Lutou até o fim, a mulher forte mesmo, na verdade, quando a gente descobriu, já estava generalizada, né? Mas ela passou ainda dois anos e seis meses viva e sempre forte, sorrindo, até uns 40 dias antes de falecer, que ela faleceu bem magrinha, era quem ajeitava o menino para ir para o colégio ainda. Uns 40 dias antes de falecer, uma mulher muito forte. Bom, vamos deixar esse momento um pouco triste e vamos para os momentos alegres, né? Primeiro, primeiro cavalo que você montou. Primeiro cavalo que eu montei, que comecei a sair, era o cavalo do meu patrão, amigo também, que era o primo neto de Teresina, que era o cavalo mulato, era o mulato e o fleche. Foi um dos primeiros cavalos que eu saí, começando a correr, novinho ainda, né? Inclusive, até eu recordo bem que uma das primeiras corridas maiores que eu saí foi aqui em... Se eu me recordo aqui, a cidade ali é... É aqui no Ceará? Já descendo aqui, desse Aléa Serra, de Tianguá... Não, Tianguá... Tianguá Sobral? Sobral, pronto, Sobral. Foi em Sobral. Inclusive, até lá eu rachei esse prêmio com um dos vaqueiros. Um dos vaqueiros na época que, com certeza, a maioria dos vaqueiros conhece, que foi o João Serpa. Eu novinho começando e a gente... Eu consegui rachar o prêmio lá com eles. Não me lembro se era... Acho que era até um carro, não me recorda bem, mas parece que era um carro. E a gente conseguiu rachar. Fala aí de outros grandes animais que você montou e que ganhou. Montou ou ganhou? Rapaz, o animal que eu mais ganhei nele, que corri mais tempo também, foi o mogno. Que era de Esperito Noronha, de Bertô de Galiza, que é meu cumpadre também, certo? Foi um dos animais que eu tive o prazer de ganhar mais. Depois dele, montei em vários cavalos bons, certo? Montei nos cavalos do João Tadanta, inclusive montei no Rochão também. Corriu umas ruídas nele, foi pouca, mas ganhei nele também, certo? Ganhei em outros cavalos dele também, no Lourinho, que era... Se chamavam ele de Lourinho, o cavalo de direita, que pra mim é um dos cavalos mais fotogênicos e bom dentro da vaquejada era ele, certo? Que inclusive até numa vaquejada no Rio, eu ganhei um carro lá, que era três carros na época, que quem ganhou dois foi o Neco Menezes. O Neco Menezes ganhou dois e eu ganhei um, e era no cavalo do João Tadanta. Lá pra cá montou outros animais? Lá pra cá montei em outros animais, tinha um cavalinho castanho, magete, que o pessoal chama magete, um cavalo que eu vendi pra Natan Queiroz, mas magete mesmo é o pai deles. O pai deles é que é chamado magete. Esse foi um dos cavalos que eu comprei num leilão em Mãe do Rio, e graças a Deus, com seis meses de pista, saí nele ganhando já. Primeira corrida que eu fui nele, acho que uns seis meses que eu estava montando, eu ganhei um carro em Ananás, inclusive foi disputando mais Maricota. Por último ficou eu e Maricota de Testa, e eu graças a Deus tive a felicidade de ganhar dele, não menosprezando ele, que toda a vida foi um vaqueiro bom, que com certeza todos os vaqueiros conhecem Maricota. Abre um pouquinho essa câmera aí. Esse rapaz tá doido pra participar da entrevista, ele tá aqui o tempo todo, olha a mansidão, eu nunca peguei nesse cavalo, né? Olha a mansidão, e ele tá toda hora aqui enfiando a cara, ou seja, esse aqui não é só um cavalo, esse é um amigo, né? É, com certeza, o animal que a gente monta passa a ser como se fosse uma pessoa da família. A gente zela, gosta e é um animal dócil demais, até quem não conhece o cavalo gosta do cavalo. É verdade, você ganhou muito carro? Tem ideia de quantos carros você ganhou? Rapaz, Wilson, eu ganhei, graças a Deus tive a felicidade de ganhar vários carros. Deve ter ganhado aí uns 22 carros sem rachar, fora os carros que eu rachei, né? Eu tive essa felicidade, e às vezes até brinco com meus filhos a respeito de... Que pra mim, eles são os meninos novos, mas... Eu considero ele como um vaqueiro bom. Então, tal que quando ele sai pra vaquejar nos meus cavalos, quem paga a senha deles sou eu, eles têm patrão hoje, têm patrão e tudo, mas quando sai no meu, eu paga a senha deles. O Vitor, apesar de ser um vaqueiro bem mais novo que o Giovanni, mas a confiança que eu tenho em um, tem no outro. E muito talentoso, todos os dois, né? É, muito talentoso, isso é importante, e graças a Deus sou um dedicado, com responsabilidade. Respeitadores? Respeitador, que é o que eu... Isso aí eu passo bastante pra eles, que a gente não é melhor do que ninguém, respeita o direito dos outros também, e a verdade é essa, né, Nunes? Bom, vamos falar do Parque Raiara, o nome eu já sei porque que é, foi pra homenagear a filha, né? Como é que surgiu a ideia de fazer o parque? Rapaz, o Parque Raiara surgiu, inclusive esse nome, quem colocou não foi nem eu, rapaz, essa homenagem que quem colocou foi um compadre meu, meu compadre Cício, que é onde tá, é torcendo pela gente e tudo, e quando eu pensei em fazer o parque, aí eu, meu compadre, como é o nome que a gente vai botar no parque? Aí ele pegou e passou o nome, Parque Raiara, e tá aí, hoje vai findar sendo Parque Raiara. Não tem jeito como tirar esse nome, né? Não, não tem como tirar esse nome. Agora vamos falar das grandes corridas que você correu, aquela que é inesquecível pra você, que você ganhou, que podia ganhar. Rapaz, na verdade eu tava até conversando agora com o filho do amigo meu, que é o Celso Júnior, filho do Celso Vitório, que é uma pessoa que eu admiro muito, é o pai dele, pelo homem que é, pelo caráter que tem, e pelo vaqueiro que é também. Hoje tá aí o filho dele, que é um dos vaqueiros, onde tiver um vaqueiro bom, tá no meio também, certo? Grande vaqueiro, grande pessoa. É, grande vaqueiro e grande pessoa, com personalidade mesmo. Foi um prêmio que eu ganhei no Valeu Boi, não me recordo a data, que eu, nessa época, era seis boi, né? Era seis boi a classificação. E sexta-feira a gente tinha dois boi de reconhecimento de pista. E eu passei meu cavalo, fui passar o cavalo do meu patrão, e um boi saiu errado, eu fui trancar o boi, o boi passou por cima de mim, derrubou eu com o cavalo e tudo, certo? E eu torci o joelho, na sexta-feira. E lá tinha que correr no sábado, no sábado e domingo. Corria três boi no sábado, três boi no domingo. Aí como eu torci o joelho e tive que engessar a perna, eu falei com o dono da corrida, se podia abrir sessão, se por acaso eu pudesse correr, ele deixava eu correr só no domingo, que eu não tinha condições de correr no sábado, né? E eu rasguei o gesso aqui no domingo de manhã, montei no cavalo, dei uma voltinha, vi que aguentava correr e corri. E nessa corrida, graças a Deus, tive a felicidade de ganhar o carro, que era o primeiro lugar. Sozinho? Sozinho, graças a Deus. E aquela vaquejada que você bateu a senha, o cavalo estava correndo extraordinário, duas, três, você é pronto para a disputa, chegou na disputa, um zero, dois zero, três zero. E essa você não quer se lembrar de jeito nenhum, você vai se lembrar agora. Ah, não, isso aí a gente lembra também, porque não existe bom para não perder, tá entendendo isso? A gente sabe, a gente que é competidor, sabe que é um jogo e acontece muito isso aí. Perdi muitas vezes também. Ganhei, mas perdi muitas vezes. Sem a batida, você acha que às vezes a coisa está fácil e termina sendo difícil. E tem corrida que a gente acha que o negócio está difícil e termina sendo mais fácil. É um jogo, a carreira de boi é um jogo e a gente tem que pedir a Deus e fazer a nossa parte também, né? Para poder dar certo. Qual foi a corrida? Qual foi a corrida que você levou aquele zero todo e que falou, não, não é possível, o cavalo correndo bem, eu bem e levo um zero desse. Rapaz, isso não me recorda muito não, tá entendendo isso? Mas aconteceu várias vezes. Não foi só uma vez nem duas não, várias vezes. Ficou com uma senha batida, às vezes com duas senhas batidas e acontece de nem se classificar. Isso aí aconteceu não foi só uma vez nem duas não, foi muitas, várias vezes. Agora eu sei que seus grandes amigos na vaquejada hoje são seus cílios. Você tem os amigos da sua época e tal, mas os cílios hoje são muito apegados a você. Mas eu queria que você me falasse daquele amigo que quando você está na vaquejada do Piauí, do Maranhão e do Pará, não pode faltar no seu caminhão. Principalmente na hora do almoço, ele marca a hora para chegar. Ou é café da manhã ou é almoço. Rapaz, a gente tem vários amigos que quando a gente chega, a gente tem o prazer de estar perto e se encontrar no caminhão e bater um papo. Inclusive, tem um dos amigos meus, inclusive esse até faleceu. Esse, quando a gente chegava na vaquejada primeiro, o caminhão dele tinha que vir para perto do nosso. Quando ele chegava primeiro, nós íamos para perto do caminhão dele. Esse era o final do Paulão. Esse era... O final do Paulão era nos amigos que a gente, por exemplo, chegava na corrida, quem chegasse primeiro, o outro que a gente chegava já era guardando mais ou menos e não, larga para o outro chegar e encosta aberta. Agora, Giovanni Maranhão, me explica uma coisa. Que danado é esse negócio de soltar bomba na vaquejada? Eu congi... Oh, outro dia quase morri do coração por sua causa. Quem foi que disse para você que isso é bom para os outros? Rapaz, não. Isso aí é só uma brincadeira aí, tá entendendo? Uma brincadeira sadia também. Só para a gente sorrir mesmo e brincar. Isso é... Isso é só para... Na verdade, é para acordar os outros de manhã. Só para acordar, é. De madrugada, às vezes. Tá entendendo? Isso é só uma brincadeira para a gente relaxar também, a gente tem que brincar e relaxar porque a vida da gente é... Se você ficar muito, assim, focado, estresse um pouco. É só para relaxar um pouco. É muito bom. Vai ter vaquejada lá, né? Com certeza. Estou fazendo uma vaquejadinha agora. É pequena, meus. É terceira semana de julho. É 14, 15, 16, 17 de julho. E quero deixar o recado aí para a vaqueirama aí. Quiser ir, é uma vaquejada pequena. Inclusive lá, meus, é uma corrida que ela... A premiação dela é pequena, é 20 mil para amador, 10 mil para iniciante e tem uma moto extra para o profissional. Uma tropa de elite, certo? Porque vai muito profissional que vai bater para os patrões e tudo. Aí tem essa moto que é uma tropa de elite para eles. Bom, eu queria primeiro te agradecer por tudo. Pelo que você é como pessoa, que sempre recebe todo mundo sorriso aberto do seu caminhão, gosta de ter os amigos no seu caminhão e quero te agradecer pela tua história. Giovanni Maranhão, eu podia chamar de São Antônio. Eu queria aqui dizer para você que não tem como escrever a história num livro, a história da vaquejada num livro e não colocar o teu nome e os teus cílios. Vamos dar continuidade a isso, porque o nome deles já deve constar num livro como esse. Obrigado por tudo, pela sua história, pelo que você ensinou, os seus cílios, e continue ensinando, porque isso é muito importante. Eu sou teu fã, você sabe disso. É verdade isso. E eu, para mim, quer dizer, a maior riqueza que eu tenho e a satisfação é a amizade que conquistei pelo mundo afora, certo? Isso é a maior riqueza. E hoje, vendo meus filhos aí com amizade, conquistando, quer dizer, reconhecendo as amizades que eu tenho e conquistando mais amizades. Isso é o maior presente de Deus para um pai e eu tenho certeza que é isso. E para mim, é uma satisfação imensa hoje sair para as vaquejadas fora e rever meus amigos. Bom, do jeito que a mãe dele mudou o nome dele para a Giovanni, ele nunca me chamou pelo nome, só me chama de Milson. E eu não estou mais nem aí, é Milson, para ele eu sou o Milson mesmo. Obrigado por tudo, Giovanni. Olha, isso é amizade, isso é história. É por isso que eu adoro esse quadro, porque quanto mais eu converso com meus amigos, mais eu os conheço, mais eu os admiro. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Milson, obrigado por tudo aí, cara, e com fé em Deus estamos juntos, se encontrando várias vezes aí. Isso é o maior prazer da gente, é encontrar os amigos com saúde e a gente conversar e bater um papo, isso é importante demais. E eu sou feliz demais por isso. Você gostou da entrevista aqui do meu amigo Giovanni? Pois é, quem é vaqueiro tem boas histórias para contar. Agora, comente aqui o que você achou dessa conversa e pode aqui sugerir o nome do nosso próximo entrevistado. Você é quem manda aqui nesse quadro, viu? Aciona o sininho, se inscreve e até a próxima.